Perturbações espirituais. Capítulo 6. Reestabelecendo a dignidade. Ao despertar na manhã ensolarada, o Sr. Eduardo encontrava-se atordido e recordava-se parcialmente do sonho revelador. Alternavam-se no íntimo bem e mal-estar. Estranhas sensações defluentes do conflito que lhe instalara como resultado da insensatez de comportamento. Após meditar alguns minutos em tentativa de encontrar uma linha direcional de raciocínio, recordou-se do beneplácito da oração e mergulhou o pensamento no abençoado recurso que lhe proporcionou harmonia íntima. Acercando-se-lhe o mentor Elvídeo, inspirou-o a decisões inadiáveis, de modo a libertar-se da constrição obsessiva de que se tornara vítima. Reconhecia o abismo de natureza moral ao qual se atirara voluntariamente. Captou a ideia de reunir a diretoria da instituição com o objetivo de afastar-se da presidência e ato contínuo manter uma conversação demorada e digna com a esposa de quem se encontrava separada no lar, mantendo apenas as aparências do relacionamento conjugal, porém sem comunhão afetiva. Pensou nos filhos adultos e comoveu-se, reconhecendo a forma promíscua a que entregara a conduta. O orvalho das lágrimas lavou-lhe as imperfeições e, livre da injunção obsessiva, com a mente clara e os sentimentos lúcidos, recuperou-se e experimentou o peculiar sensação de alívio a que já se desacostumara. Deima, imediato, passou as providências diárias até a noite, quando solicitou uma reunião com os demais diretores da nobre Casa de Amor, no que foi atendido com gentileza por todos. É certo que alguns membros estavam desgostosos com sua conduta, embora ignorassem os acontecimentos na sua triste realidade. Após fervorosa oração em que se suplicava ajuda divina, sem mais delongas, solicitou uma licença da administração do núcleo, justificando problemas íntimos de certa gravidade, comprometendo-se a continuar militando nos labores, porém sem constituir-se de pedra de escândalo. Afirmava-se incapaz de permanecer na direção do abençoado Instituto de Iluminação e considerou que ele próprio se encontrava necessitado de redirecionamento pessoal e espiritual. Evitou entrar em detalhes, aliás, desnecessários. Logo após, informou gentilmente aos companheiros a sua disposição de divórcio com a esposa, que já não o suportava, mantendo-se livre para futuros compromissos que pretendia assumir. O espanto inicial de alguns amigos adveio a compreensão em torno da fragilidade humana, das interferências espirituais negativas que vinham observando presentes e que gerava situações algo embaraçosas na comunidade que administrava. Embora divertidos pelos mentores quanto à necessidade da vigilância, como sempre acontece, pensava-se em perigos que viriam de fora quando a problemática mais séria era interna e através de quem mais deveria zelar pela conduta e pelo bom andamento das atividades cristãs, seguindo o modelo de Jesus. Houve momentos de grande emoção no trabalhador em despertamento e pedidos de desculpas como de perdão, a fim de que ele não fosse negada a assistência fraternal e se evitassem comentários desnecessários em torno do acontecimento. Por fim, esclareceu que desejava submeter-se a um especial tratamento pelos passes nas reuniões especializadas. Ao terminar o encontro, foi apresentada a alternativa de sua substituição pelo primeiro vice-presidente, elaborada a ata sucinta do acontecimento por todos logo firmada. Parecia-lhe haver-se libertado de um pesado fardo que o esmagava intimamente no tempo em que a culpa que já o aturdia começou a diminuir a inclemência de sua cobrança. No dia seguinte, domingo, reuniu a família à tarde para um lanche com a presença dos filhos e da esposa, expondo as dificuldades pessoais que vinha enfrentando desde algum tempo e que necessitava da ajuda e da compreensão de todos, particularmente da esposa digna e fiel que soubera manter-se em clima de nobreza mesmo percebendo as irregularidades graves do seu comportamento. Elucidou que já se encontravam separados no tálamo conjugal desde algum tempo e que gostaria de conceder-lhe a liberdade através de um divórcio não litigioso, comprometendo-se a submeter-se a quaisquer exigências que lhe fossem apresentadas. O impacto foi forte e os filhos umedeceram os olhos com lágrimas porque, embora sentissem as dificuldades dos pais, ignoravam a gravidade do relacionamento. A senhora, Eteovina, após a exposição do marido, também emocionada, aqueceu sem qualquer exigência com a separação legal do vínculo que se rompera moralmente, lamentando a ocorrência que muito a entristecia. A filha mais velha, já casada, que lhes dera dois lindos netinhos, em um impulso nobre, indagou será que o divórcio é o melhor caminho para a harmonia do casal? Não haveria alternativa a um período de experiência em tentativa de recomeço? Esse foi o momento mais doloroso porque o genitor, emocionado e com a voz trêmula, confessou Não vejo como recomeçar. Tenho sido infiel ao meu lar, embora militando no espiritismo, a minha conduta não condiz com os sublimes ensinamentos do Evangelho. Venho despertando para a realidade que me estava nublada com perturbações interiores e espirituais. E, recentemente, cheguei à conclusão da necessidade de mudar de conduta, redimindo-me, ainda em tempo, dos compromissos incorretos a que me tenho submetido. Espero o perdão de todos ao que agora irei expor. Irei ser pai. A voz embargada quase foi inaudível. E não poderei abandonar a jovem, a quem iludi, e a criança que tem necessidade de nascer. Ante o silêncio natural que se fez entre lágrimas dos presentes, prosseguiu. Ao ser informado pela mulher a quem me afeiçoei e que tem a idade da minha filha querida, cheguei ao deslate de exigir-lhe que abortasse a criança. Deveria estar louco, possesso ou com ambos transtornos, enquanto na tribuna espírita ensino que o abortamento é um crime hediondo. Não suporto mais tantos conflitos e estou procurando a redenção enquanto é tempo. Nenhum caminho existe para a reabilitação, exceto a verdade, com todas as dores que advenham e decepções que provoquem inicialmente. Sou Lázaro Moral em busca da saúde, correndo atrás de Jesus na pessoa dos meus filhos e da minha sofrida esposa. Jesus teve misericórdia de todos e, por certo, tê-la-á para comigo também. Se os meus filhos e Eteovina forem capazes de me compreender, perdoar e, mesmo que lhes pareça difícil o perdão, pelo menos desculpar-me pelas ações pérfidas que venho praticando. Não pôde continuar, porque as lágrimas o embargaram. Era sincero o seu arrependimento. Embora amparado pelo irmão Elvídeo e com a nossa presença transmitindo-lhe coragem e valor moral, tratava-se de um momento muito grave e significativo. Dona Eteovina foi a primeira a responder-lhe com muita emoção. Desde que falhamos no relacionamento conjugal, mantenhamos a fraternidade, a amizade em homenagem aos dias bons que vivemos e em retribuição aos filhos que Deus nos concedeu para encaminhar-lhe. Aceito a proposta de divórcio sem pressa nem exigência. Atos contínu os filhos abraçaram no compreensível e doloridos. Anoitecia. Não havendo mais nada a discutir, uma vez que os detalhes do divórcio e da reorganização da família já haviam sido solucionados, considerando que os filhos residiam nos seus próprios lares, o companheiro o arrependido propôs. Podemos orar em agradecimento a Deus, em favor da nossa união permanente e por ter me dado forças para ser honesto com a minha amada e desrespeitada família. Como todos anuíssem, ele orou com unção, enquanto nós outros, os espíritos presentes, aplicamos passes em todos e participamos da ação de graças dessa tarde inesquecível. A psicosfera ambiental modificava-se ante a transformação pessoal do chefe do lar, facultando a visita de espíritos amigos e familiares que se encontravam com dificuldades em dar assistência ao casal desde que os inimigos do bem haviam se apossado das reservas morais do paciente. Embora ficasse muito sofrida, a senhora Eteovina sentia-se aliviada do imenso padecer interior mantido em silêncio. Propunha-se a continuar amiga do marido infeliz, de modo que o pudesse auxiliar no que se fizesse necessário. O seu amor era maior do que os limites da comunhão carnal. Espírita e frequentadora da associação que ele dirigia, já não suportava acompanhar-lhe a maneira como se comportava em relação às outras senhoras e jovens que buscava seduzir. Transcorreram alguns dias e uma semana após o encontro conosco no plano espiritual, o nosso amigo procurou a jovem Iracema, que se encontrava em profundo abatimento, como resultado das reminiscências que lhe ficaram da reunião de esclarecimento em que participara, e por saber que o amante não desejava aceitar o filhinho em formação no seu ventre. Evitara, porém, um encontro pessoal, porque não sentia as forças morais suficientes para um enfrentamento conforme ocorrera antes. Magoada e aturdida, mas assistida pelo nosso amigo Germano Passos, a fim de evitar que tombasse nas malhas das entidades frívolas e perversas que pululam em toda parte, aguardava encontrar a facilidade de sintonia. Terminada a reunião doutrinária em que ambos se encontravam presente, ele se lhe acercou e convidou a uma conversação demorada. Sem relutância, a jovem aceitou a invitação e foram à sua residência, pois que vivia a sós, responsável pela própria manutenção através do trabalho dignificante a que se entregava. Ela notou a mudança de tratamento que lhe era oferecido pelo companheiro e ficou surpresa mesmo antes de o ouvir. Quando chegaram ao modesto apartamento que já era familiar ao visitante, depois de temas banais, coube ao arrependido cavaleiro explicar-lhe. Estava aurindo energias para este momento que assinalará o início de novos rumos em nossa existência. Desde um sonho em que me vi envolvido por entidades das sombras e libertados pelos benfeitores espirituais, que algo me aconteceu em profundidade. Aqui estou para reafirmar-lhe o meu amor e dedicação, inclusive assumindo a responsabilidade pelo nosso futuro filhinho, que em breve teremos em nossos braços. A jovem não podia acreditar que aquele ao seu lado era o mesmo homem que não fazia muito a induzir ao abortamento criminoso. Mas antes de lhe fazer qualquer pergunta, ele sintetizou os acontecimentos dos últimos dias, desde o afastamento da diretoria da instituição, ao divórcio que propusera a esposa, a narrativa de todas as suas defecções aos filhos e à mulher. Mino denciou as emoções que agora o dominavam e o sincero desejo de construir com ela, se o quisesse, um novo lar em bases de dignidade e afeição pura. Muito comovida, a moça sentiu-se envolvida pelas vibrações da esperança e da alegria incontida. Agradeceu-lhe a coragem e as propostas apresentadas, lamentando os prejuízos que aquele afeto entre ambos causara. Sentiu-se apiedada por Dona Eteovina, porque os filhos do casal já eram adultos e tinham a capacidade de entender os acontecimentos. Antevendo-se, amparada e sentindo a presença dos espíritos amigos que ali nos encontrávamos, pediu-lhe que fosse feito um estudo do Evangelho de Jesus a fim de coroar com bênçãos a emoção do momento. Tomando de um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, a pequena sala, arrumaram a mesinha do centro, colocaram uma jarra com água e com toda a simplicidade da vida cristã, oraram juntos e abriram o livro da verdade, detendo-se na página. Obediência e resignação que, portadora de diretrizes sábias para a construção da felicidade relativa a que se tem direito na terra, renovaram o ânimo, equiparam-se da fé que transporta montanhas e da coragem para os inevitáveis enfrentamentos e cobranças a que seriam submetidos. Os julgamentos das pessoas amigas são como terríveis armas de que se utilizam para exigir superior conduta do próximo, como se estivessem envergando a túnica nupcial da elevação e da falta de erros. Por isso, a lição do mestre em relação à mulher, surpreendida em adultério, é sempre atual e oportuna. Quem estiver isento de pecado, erro e culpa, que lhe atire a primeira pedra. No processo evolutivo de todos nós, sempre assinalamos os equívocos e os fascínios pelo erro, por estarmos impregnados dos velhos vícios que trazemos de reencarnações passadas. Felizes são todos aqueles que reconhecem a própria vulnerabilidade e tentam ser melhores hoje do que ontem, que buscam superar as más inclinações e, através dos mecanismos da austeridade e do bem proceder, vão se libertando das chagas morais que infelicitam com a coragem de subir aos alcantes dourados da vida para respirar o puro oxigênio do amor e da caridade. O largo período referente ao trânsito do processo da evolução antropológica dos instintos, a razão e desta, a angelitude, deixa marcas profundas em forma dos impulsos primários dominantes, que resistem bravamente aos esforços compreendidos para as percepções dos sentimentos superiores. Os chamados santos do deserto do cristianismo primitivo procuravam fugir do mundo, silenciar as vozes da clamorosa da paixões internas para que, na meditação, na frugalidade de alimentação, vencessem a tentação da carne, que se liciavam com inclemência para exigir-lhe submissão. Mais tarde, ante o número imenso de anacoretas que fugiam para as grutas e regiões inóspitas, surgiram os mosteiros, verdadeiras fortalezas que os livravam da perturbação urbana e cada cela se transformava em caverna silenciosa. ignoravam em sua ingenuidade que o corpo reflete os impulsos, anseios e hábitos do espírito que o habita, devendo ser trabalhados com amor e compaixão, embora com perseverança e austeridade. ao invés de odiar-se o corpo, amá-lo e preservá-lo, mantendo as resistências morais que procedem da alma, a fim de criar os novos atos que se inculpirão no hádito do ser e que propiciarão a existência moralmente saudável. O temor a Deus, que era divulgado, só mais tarde seria transformado no amor a Deus, o Criador, que nos concede a misericórdia do seu inefável bem-querer, auxiliando-nos na difícil e necessária ascensão. Santo Antão, São Paulo de Tebas, São Jerônimo e, especialmente, São Francisco de Assis, perceberam essa realidade e alternaram a severidade com a matéria que era usual no seu tempo de vida, com as sutilezas da ternura, da benevolência, da caridade, que é o amor na mais elevada expressão. Ao Espiritismo, coube a tarefa incomparável de escrever a caridade como a única forma de conseguir-se a autoiluminação, de viver-se a existência plena em qualquer injunção da caminhada evolutiva. Saímos da residência de Iracema com entusiasmo, pois que o primeiro tentame do nosso labor estava se coroando de bênçãos.